Também Sorocaba foi preso em flagrante um homem apontado como líder do tráfico de drogas na Zona Norte. No fundo do quintal da casa dele tinha uma espécie de laboratório de drogas. Maconha, crack e lança-perfume. Um total de 35 quilos de drogas. Tudo apreendido na casa deste velho conhecido do mundo do crime. Após uma denúncia anônima e um mês de investigação, as equipes do 8º Distrito Policial descobriram o local que abastecia quase que toda a Zona Norte de Sorocaba, principalmente o Parque Laranjeiras. Era um local onde havia diversos equipamentos, maquinário, inclusive uma prensa, que era utilizado para o preparo, a embalagem, ele misturava as drogas, embalava, e essas drogas eram destinadas ao abastecimento dos pontos de tráfico de drogas na Zona Norte. Até um liquidificador foi encontrado. Ele era usado para misturar as substâncias. Ainda segundo a delegada, o traficante chegava a oferecer pacotes e fazer promoções do tipo Pague 1 e leve 2. Ele já foi ouvido e encaminhado ao CDP de Sorocaba. Então, vamos lá.